Eu me desperto em harta madrugada Em arvorada ponho-me a cantar Em tão profundo, lamentei meu pinho Triste e sozinho, vivo a recordar Vem ouvir ingrata Quem deixou de amar Somente a lua no céu estrelado Está a meu lado, sujo no clarão E tu, querida, nem abri a janela Nem ouvir, donzela A minha canção Tu foi aquela Mulher sem coração Pinho soluça Triste e modulando Sempre vagando Mesmo sem ninguém Em harta noite Silencio profundo Por te padecendo Daqui para além Tu desprezaste A quem te quer ver Amém